Essa tinha que se repetir, é uma pena você ter que rir Diz como é que te encontro, juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer nunca mais Olha eu não vou te esquecer Quem sabe aí ó, canta comigo aí, salta pra chorar Não vai embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais esqueça Não, não vai embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais esqueça Sucesso Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que rir Diz como é que te encontro, juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer nunca mais Olha eu não vou te esquecer Quero ouvir a galera aí ó, comigo aí ó Não, não vai embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais esqueça Não, não vai embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais esqueça Pense nessa noite e já ouviu em Mucamo, Ceará Isso aqui é a pedida Do vítima aqui do Meninos de Varões, viu Isso aqui ó, pra vocês Dessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Ai quem sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, desfaçadamente Maisão na frente de quem nunca traiu ninguém Quem sabe tanto comigo aí ó, é de Mucamo Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na despensa Chuve no quente Filme de romance E sacanagem Mas são na frente de quem Nunca trair ninguém E eis é o Produções Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Se ela descobrir que eu perco ela e ela Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Alô, Bucambo, a turma de Bucambo, aquele abraço Vamos lá, mais uma aí, ó, sequênciazinha aqui pro YouTube, viu? Filmar aqui vocês pra mostrar lá no YouTube Amanhã você curte lá no YouTube, viu? Vamos lá Show! Valeu! Valeu! Vamos lá, vamos fazer um aqui, ó Alô, Sara, quem tá aniversariando hoje, aquele abraço, viu? Vamos lá Deixa eu descerar hoje ao vivo em Bucambo Parece que se sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, a embrieta é seu nome na tela do celular Não tá onde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E já minha régua cega Você sabe que eu sou incapaz A falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo se envolvendo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo se envolvendo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E é um arranhão pra quem já tá fudido Sucesso! 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 Sucesso!